Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou brasileiro e português, sou advogado e tenho gravado alguns vídeos respondendo às perguntas que me são colocadas. Se é a primeira vez que está a assistir um vídeo meu, é isto que eu tenho vindo a fazer. As pessoas contactam-me por e-mail, fazem-me perguntas e as perguntas que com mais frequência me são colocadas, aquelas perguntas que muitas vezes se repetem e eu decido então gravar um vídeo acerca do assunto. Este vídeo de hoje é muito importante, é muito importante porque eu entendo que os advogados têm também que ter uma função pedagógica, ao contrário dos grupos do Facebook e outros grupos, onde as pessoas não têm qualquer formação jurídica e não têm qualquer responsabilidade naquilo que dizem, nós advogados temos e portanto temos que aproveitar também a nossa responsabilidade para esclarecer as pessoas, para esclarecer as vossas dúvidas e para ter, como disse, uma função pedagógica. Isto é muito importante, é muito importante porque esta pergunta que eu hoje vos vou responder, este assunto que pretendo falar é frequente. A pergunta é esta, como enganar a imigração em Portugal? Vocês sabem que eu respondo sempre a todas as perguntas que me são colocadas, eu não deixo nenhum e-mail por responder e a internet tem destas coisas, tem todo o tipo de perguntas porque muitas vezes sob a forma de anonimato as pessoas sentem-se livres para perguntar aquilo que entendem. Passando então a responder esta pergunta, deixem ver se eu entendi. Há várias formas de vir para Portugal. Muitas pessoas têm possibilidade de requerer nacionalidade portuguesa, espanhola, italiana, ou são casados com cônjuges também de nacionalidade portuguesa, ou são até descendentes de judeus sefarditas, ou seja, têm uma panóplia de possibilidades de ter uma nacionalidade portuguesa ou outra. Por outro lado, existem vários vistos, existe o visto de trabalho, o visto de estudo, existe o visto gold, existem inúmeros vistos que vos permitem entrar em Portugal de forma regular e depois, quando em Portugal, requerer uma autorização de residência. Ou seja, juntando por um lado os vistos, juntando por outro lado a nacionalidade portuguesa ou outras. Vocês têm várias opções, mas se eu bem entendi, querem vir para Portugal de forma ilegal e ficar em situação irregular. É isso, não é? Pois, é isso, mas é errado. Isso que muita gente diz que é fácil, não é? E por cada caso de pessoa que consegue entrar em Portugal, digamos assim, enganando a imigração, há 500 pessoas que são imediatamente deportadas, que não chegam sequer a pôr os pés em Portugal. Quando no aeroporto, são imediatamente convidadas a voltar ao seu país de origem. Mas vamos dizer que vocês até conseguem essa proeza, que conseguem entrar em Portugal e enganando a imigração, digamos assim. Quando em Portugal vocês acham que vão ter uma vida fácil? Não vão, infelizmente não vão. E digo isto com tristeza, porque há inúmeros casos de pessoas que ficam numa situação absolutamente aflitiva, porque ficam sem acesso a cuidados de saúde, ficam sem uma possibilidade de ter um contrato de trabalho, ficam sem segurança social. Ou seja, o que é que vocês acham que vai sobrar? Vai sobrar aquele emprego de alguém que vos vai querer explorar, porque uma empresa não pode contratar um trabalhador em situação irregular. E, portanto, o tipo de emprego que vai sobrar, que vocês vão ter que se sujeitar vindo para Portugal em situação irregular, não vai ser um emprego bom. Vai ser um emprego que mesmo trabalhando, vocês vão empobrecer, vão ficar numa situação absolutamente miserável, aflitiva. E é por tudo isto que eu não aconselho. Eu dou-vos um exemplo. Houve um casal que veio, porque depois também tem isso, as pessoas muitas vezes não vêm sozinhas, vêm com filhos. O que eu acho por si só gravíssimo. Não só se colocam a si próprios em situação difícil, mas colocam também os próprios filhos. E houve um casal que veio com os filhos e, ao chegar a Portugal, a imigração, portanto, a polícia de imigração, que são pessoas extremamente experientes e que conseguem, quase de imediato, ver quem vem para ficar ou vem com o motorista, porque é isto que as pessoas têm que entender. Quem vem com o motorista, vai embora. Vem com o motorista e entra com o motorista, passa às suas férias e volta ao seu país de origem. Mas dizia eu que a imigração em Portugal viu o casal, viu os filhos e, em vez de falar com os pais, falou com as crianças. Uma conversa perfeitamente informal, como quem não quer saber nada, perguntou às crianças. E aí, animado para vir à escola em Portugal? E as crianças imediatamente disseram que sim, ou seja, as intenções dos pais foram imediatamente descobertas. E, portanto, eu concluo dizendo que não, não se engane à imigração em Portugal, não façam isso, tentem vir com papéis, tentem vir com nacionalidade portuguesa ou com o visto ou o que for, mas venham de forma legal. Só assim a vida vos vai sorrir. Só assim vocês vão progredir, vão ter um emprego, vão ter trabalho, os vossos filhos vão para a escola. Só assim a vida pode correr bem. De outra forma, eu não acredito nisso. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Deixem os vossos comentários no vídeo. Partilhem o vídeo com o maior número de pessoas possível, porque eu entendo que é um vídeo importante. Se gostaram do vídeo, deixem também o vosso like. E já agora, se não subscreveram ainda o canal, podem fazê-lo. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.